Boa noite meu povo, nós estamos aqui para cantar um hino para vocês, nós somos o Trilheon, e a Lorena ficou boiando, nós vamos cantar um hino, espero que o Espírito Santo saiba na sua vida através deste louvor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, vamos lá, nós vamos cantar aqui agora, vamos esperar alguém entrar, na hora que aparecer um oi, tem um, tem um, quem será, curtiu, curtiu, vamos lá, quem é, não sei, fala aí, quem é, duas, quem é, eu não sei, tá aparecendo potinho, fala alguém aí gente, sou cego, não tenho óculos, vamos lá, três pessoas, cinco, vamos cantar, Thayná Rodrigues, Thayná Thayná vai com nós para Camila Barros gente, oi Thayná, oi Thayná, oi Thayná, chama o gente, ó 11, uhul, vai mais cedo, chama mais gente aí para participar com nós aqui ó, quem que é, Leonardo Cardoso, nós vamos cantar agora, quem mais, Kedson, ó o pai da Natália, quem mais, ele que top, pera aí, não vai cantar, ele, calma, chama mais gente, Claudio Barreto, vizinho da loja, eu não enxergo de longe, ó caiu, três pessoas saiu, enxerga, nem, vamos cantar logo, tu tá indo a feio, vai, deu uma meia ali ó, tem gente dando a meia, gostei, eu estou contigo, tá, não é, eu estou contigo, eu estou contigo, não mais alto, senão vai ficar, não é pra mim, vai ficar muito alto, fica não, pela hora, tirou mais alto, é, eu estou contigo, eu estou contigo, não te deixarei, durante a noite, sua voz ouvirei, passo a noite contigo, pra te guardar, e pela manhã, minha promessa em tua vida, se cumprirá, eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada, eu sou o teu amigo, estou contigo, não te deixarei, eu estou contigo, não te deixarei, durante a noite, sua voz ouvirei, passo a noite contigo, pra te guardar, e pela manhã, minha promessa em tua vida, se cumprirá. Muito obrigada pela presença, gente. Fala um sininho, se você quer que nós canta, nós canta. É, vocês querem pedir um hino? Alguém? Pede um hino aí. Gente, alguém pede um hino, por favor! Podemos? O que que é isso? O que que é isso? Ninguém pode conhecer ninguém aqui. Não. De Deus. Clarei se casei com Jesus. Gente, alguém... Casei com Jesus. Nossa, eu falei não. Alguém tem um hino? Menina de ouro? Quem que é menina de ouro? Eu. Eu também sou de ouro, gente. Algum hino? Ô minha tia, oi tia Célia. Oi tia Célia. Oi? Gente, alguém quer pedir um hino? Alguém quer pedir algum hino? Manancial. Manancial. Manancial, vai. Como é que é manancial? Manancial, fonte de vida. De onde eu preciso e quero beber todos os dias. O que mais? Como é que é o refrão? Bem... Bem mais que o desejo. Tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti. Minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida, Tu és. Tendemos o pedido. Alguém mais tem um hino aí? Ó, a Carla entrou. Você quer que nós canta algum hino aí, galera? Você canta muito bem. Todo mundo. O Ivan tá assistindo? Oi, Ivan! Professor da Laressa. Meu professor de canto, gente. Que eu tô precisando aprender a cantar. Tô mesmo. Deixa eu ver. Quem mais pediu? Gente, quem quer ouvir nós cantar mais, não? Oi, salve, salve. Oi, salve, salve. Oi! Quem é? Valmir. Gente, ninguém quer ouvir nós cantar mais, não? Não. Os irmãos tá pro culto. Tu não quer saber de nós cantar. Ah, é mesmo? O culto terminou. Gabriel entrou. Vamos cantar um hino. Faz chover. Quem é? Que mais? Letícia Verso. Oi, Letícia! Oi! Oi, Lele! Vai chover. Vai chover, vai. Adorador? Adorador. Vai chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Depois da cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era ele. Que era... Que era... Depois da cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era eu longe de Deus. Mas pelo seu valor, meus sonhos reviveus. Vou cantar ele. Obrigada. Eu vou decorar ele ainda. Eu tô escutando. Eu quero ouvir só uns dez minutos. Que isso? Ô, Lucas. A Lorena ainda não sabe o rio, né? Ela tá ensaiando. Eu falo só aleluia nesse momento. Alguém tá rindo, né? Eu não sei. É o Lucas que tá rindo. O Lucas, para de rir. A Lorena tá filmando aqui. A gente segue nós nas redes sociais. Vai lá no Instagram. O Lucas, eu vou decorar ele e nós cantamos ele inteiro, tá? Para você. Isso. Qual que é o adorar que eles pediam? Adorador. Adorador. Estamos no refrão. Três, quatro. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Nidia! Nidia! Versão. Versão. Versão pediu. Eu cuido de ti. Três, quatro. Eu cu... Eita! Pera aí, gente. Pera aí, gente. É o tom. Calma, gente. Vai. Eu cu... 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 Quem mais? Tá bom, né, gente? Chega Tem 25 pessoas vendo nós Que isso, hein? Glória a Deus Ó, meu primo, ó, Miller Obrigada pelas palmas Oi, Miller Quem mais? Lindas, Morena Jamba, quem é? Morena Jamba é minha amiga Níbia Oi, Níbia Nossa, tem que ir lá Me fala aí De grátis Ai, Thalita Deus abençoe vocês, amém? Amém, Thalita? Eu não enxergo de luz agora Deixa eu te usar Vamos lá, é, Isadora, vamos cantar Eu sei isso em direita Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar Apesar Tá bom, esse Níbia já cantou Atendemos o pedido da Isadora Marias O que a gente tá fazendo? Ó, tem 30 pessoas assistindo a gente Vamos ver aqui Canta muito, parabéns Obrigado Ai, que lindas Lohane Lemos Obrigada Vocês é demais Deus abençoe, amém Saudade, Ariquinha Ô, saudade Chega não, chega não, Érica Amanda, chega não, o que é isso aqui que eu tô falando? Você falou chega de cantar Ah, esqueci Desculpa, gente Gente, nós estamos muito felizes Laura e Fernanda Uma das minhas filhinhas Ah, ela era o meu filhinho, tá? Oi, Laura, filhinha da Érica Minha ex-filha Gente, vocês estão brigando por causa de filhinha? Não, não quero filhinha Quem tem pedidos? Vamos lá, nós estamos atendendo os pedidos Oi, gente, fala com você Aí, aumenta, gente Tava 30, já diminuiu, vamos lá Vou inventar alguma coisa Peraí que eu vou entrar também Gente, não tem nada melhor pra vocês fazer Continua vendo a gente, tá? Não sai pra ver notificação Não põe o whatsapp Não tem necessidade Não tem necessidade Vamos ficar aqui, ó Nenhuma Com uma comunhão com os irmãos Isso Ninguém tá falando Gente, fala com a gente Qual aí, gente, que vocês querem? Acho que a gente não vai cantar mais, não Não Não, não vai cantar mais, não Quantas pessoas aqui Ó, alguém curtiu? Quem? Quem curtiu? Usa mesmo, Jesus Daniel Gonçalves Oi, Dani do Pacuí Gente, canta Oi, Dani Oi, Dani Oi, Dani Que eu não sei quem é Fala com Jesus A Shirley Não conheço Fale com Jesus Fale com Jesus Será que é esse? Lígia, eu não sei de qual é o Lucas Eu também não sei não Me ajuda, Lucas Fala um aí Um da harpa Lucas, escolhe um da harpa Ou açaí É nome, é no Haha, é Zeca Canta, canta, canta Lígia Oi, Lígia A Lígia pediu pra eu me cantar um ainda Fernanda Brum, gente Vamos cantar um pra ela Tá bom Dá a Lígia, vai Aquele é Amo, Senhor Qual que é o corteiro? Viver para ti Nossa Pode ser, vai Isso é lindo Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo, Senhor Ei Atendeu o pedido, Lígia? Quem mais? Deixa eu ver aqui Não sei não Quem mais falou alguma coisa? Onde que vai aqui nesse tempo? Meninas lindas Obrigado Cantoras amadas Beijo, Tia Célia Beijo, Tia Célia Oi Oi Beijo, Tia Célia O que que é isso aqui? Que carência Fala um oi pra Ah, o Eliel quer falar Oi Oi Eliel Eliel Eliel, vai pro céu Alguém me ligou Alguém tá ligando Arrasaram, obrigada Amém Oi papai O papai da Larissa tá ligando Lorena, fala aí alguma coisa Não, eu não falo não Eu só glorifico Eu tenho vergonha E cara, e a noite toda Larissa Janelas da alma Não, Lucas Pelo amor de Deus O Lucas só escolhe Porque eu não sei Você não sabe janelas da alma Não, eu sei de qual é a alma Eu vou cantar pra você A Erika vai cantar Abra janelas da alma Pra ver As coisas que Deus Preparou pra você Ninguém viu Nem ouviu É inédito Você precisa crer Se suas lágrimas molham o chão Comece a cantar a canção de Sião Aleluia Aleluia Volte a ficar Como quem sonha outra vez Eu não sou desatualizada Eu não sou desatualizada Eu não sou sustituindo o sol Eduardo Giardino e meu irmão Fala pro meu pai Vem buscar Dudu É certo Não vi vocês Não vi vocês Aquecendo a voz Que feio Mas a gente tava cantando Há muito tempo atrás Tem muito tempo que a gente tá cantando A gente tá querendo Desde as sete e meia Exatamente E agora são exatamente 29 e 46 Eu tenho que ir embora Nós já esquecemos Gente Um beijo pra vocês Deus abençoe Espero que vocês tenham gostado Né gente Quando gravar o CD Vou patrocinar as roupas Comigo mesmo Sim Eu também gostei Gente vamos gravar amanhã Tem que ser só na gravação Não pode ser antes Aleluia A gente tirou a voz e posta Gente dá tchau aí Tchau gente Fala tchau pra nós Tchau gente Tchau gente Nós tínhamos uma porcaria Pra fazer esse trem de vídeo ao vivo Mas é muito bom Elenita Nós vamos cantar aqui Alguma aqui Elenita entrou no bolo Sério Ela falou sério gente Ela falou sério Sério? Ó então tá bom De Deus Obrigada Simone Obrigada Simone Obrigada Simone Gente vamos cantar uma aí Pra você Fala tchau É Arpa número 15 por favor O Lucas pediu Número 15 Qual que é? Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado Castigado em Jesus Foi ali pela fé Que eu os olhos abri E agora me alegro em sua luz Tchau gente Calum Beijo